Programação 12 de março de 2001 5h35 Programa Ecomênico 5h40 Telecurso 2000 Curso Profissionalizante 5h55 Telecurso 2000 Segundo Grau 6h10 Telecurso 2000 Primeiro Grau 6h25 Globo Rural 6h45 Bom Dia São Paulo 7h15 Bom Dia Brasil 8h05 Bambu Luar 11h55 SPTV Primeira Edição 12h50 Globo Spot 13h20 Jornal Hoje 13h50 Video Show 14h30 Vale A Pena Ver De Novo Rock Santeiro 15h35 Sessão Da Tarde com Filme Mortal Kombat 17h20 Malhação 17h55 Estrela Guia Estreia 18h50 SPTV Segunda Edição 19h10 Um Anjo Caiu do Céu 20h15 Jornal Nacional 21h Ponto dos Milagres 22h05 Tela Quente com Filme O Santo Aos 20 minutos Jornal da Globo Aos 50 minutos Programa do Jô E Logo Depois Interfine Interfine